Salgueiro Salgueiro É raciocão Liberdade e expressão A literatura A saque e a superação O que brota Brota do céu Veja a mulher negra Oh, mãe, África Beijo dos meus ancestrais Que nos dê essa força universal Onde Da cultura E da estarte Divina a luz da humanidade Majestosas No meu carnaval Meu carnaval Rainhas soberanas Terrorinas que noborras Lotando contra Pura e autoridade Eu me ensino a igualdade De ter o som E o poder De conhecer A direção Senhoras Do ventre do mundo Mulheres guerreiras De beleza e sedução Me faz um tempo Capulé Faz um chamego Traz uma chebra Academia Do salveiro Repete Me faz um tempo Capulé Faz um chamego Traz uma chebra Academia Do salveiro Nas feiras Que tu dizem qualias Pra saborear E assim comprar As alcorrias Irmãs cativas Laço de mandato Seleção Fazendo a estrela Traz uma chebra Magia Magia Acessa, acessa, acessa Acessa, a literatura, a saga e a superação Salgueiro é nação, liberdade e expressão Acessa, a literatura, a saga e a superação Pelo amigo que brota, brota do seu ventre a mulher Amanhã, papo, papo, papo Esses meus ancestrais, que mudem essa força universal Forte, da cultura e das artes Divina luz da humanidade, majestosas no meu carnaval Rainhas soberanas, heroínas que não morram Tocando com grafura e autoridade Pelo estilidade e igualdade De ter o dom e o poder De conhecer a direção Senhoras do ventre do mundo Mãe guerreiras de beleza e sedução E faz um tempo, caponé, faz um chamego Traz o axé pra academia do salteiro E faz um tempo, caponé, faz um chamego Traz o axé pra academia do salteiro Nas feiras, nas feiras, que tu desigualias Pra saborear E assim comprar as alcorrias De irmãs cativas, lá em cima da gestão Nas feiras, nas feiras, que tu desigualias As dias, cabeço olhar É a voz pra curar É porque a fé é canjeir Vou me banhar, vou me beber A Santa Guardia que vai nos proteger Salgueiro é raciocinão Liberdade e depressão Tá certo, tá certo A literatura A sábia é a superação É nação Liberdade e depressão A sábia é a superação